Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e é o vídeo mais esperado, o tour da nossa casinha. Vamos começar pela cozinha e logo aqui na entrada a gente tem um fogão de duas bocas, neste mesmo móvel a gente tem um gavetão, onde nós guardamos todos os nossos talheres e os temperinhos. E aqui na parte de baixo nós temos uma geladeira resfriar de 75 litros. E não se engane pelo tamanho não, porque ela cabe muita coisa e o melhor, ela tem congelador e congela, viu? A gente sempre faz forminhas de gelo, ela é perfeita. Aqui desse lado da casa nós temos a cozinha ainda, nós temos uma pia com uma cuba bem grande, que faz total diferença no nosso dia a dia, apesar do motorhome da casinha ser pequena, a pia tem que ser grande. Aqui nós temos um dispenser de detergente e a nossa pia tem um filtro e a torneira normal e ela é flexível. Essa daqui é a nossa corujinha, nosso puxa-saco, que também tem que ter para não ficar aquelas sacolinhas todas amontoadas, esparramadas no lugar. Então eu fiz esse puxa-saco de corujinha para a gente. Aqui no balcão a gente tem esse painel de controle, onde ficam todos os interruptores da casa, uma tomadinha e aqui nós temos USB. Isso daqui é o nosso controle da caixa d'água, que por sinal a gente precisa encher. E aqui é do nosso ar-condicionado e o climatizador. Quando ele está virado para cá a gente usa como ar-condicionado e quando ele está virado para cá a gente usa como climatizador. Caso a gente perceba algum movimento estranho ou não se sinta tão seguro, a gente levanta aqui e aciona o alarme. Essa partinha aqui a gente fez para fazer manutenção. Aqui nós temos os nossos disjuntores da casa toda, a bomba d'água que puxa a água da nossa caixa d'água que fica lá embaixo da combi. E esse é o nosso aquecedor de passagem que esquenta a água do nosso chuveiro. Nós temos todas essas portas aqui, são armários da cozinha, onde a gente guarda vários utensílios que ficam aqui de fácil acesso, que a gente cozinha todos os dias. Aqui tem moldes de panela, inclusive uma panela de pressão. Aqui também tem mais coisas onde a gente guarda nossos potes. Esse aqui é o meu secador de pratos, que isso aqui é muito bom. A gente coloca ele aqui em cima e vai colocando a louça molhada. Assim não corre o risco de cair água aqui para baixo ou na cama. Então isso aqui foi uma das melhores coisas que a gente fez no motorhome. Aqui do lado também tem mais utensílios, onde a gente guarda as nossas canecas, as coisinhas de café. E desse lado onde ficam os alimentos que a gente mais consome no dia a dia, que precisa ficar de fácil acesso. E esse outro armário aqui também é um armário grandão aqui no motorhome. E ele tem várias coisas. Aqui na parte de cima é a dispensa, onde a gente guarda os alimentos fechados, tipo esse pacote de arroz. Aqui na parte de baixo é uma misturinha. Desse lado aqui tem um pouquinho de roupa de frio. Aqui tem a nossa caixinha de medicamentos, que é muito importante. E aqui tem alguns produtos de higiene pessoal, que a gente guarda como um estoque. Ainda na parte da cozinha, a gente tem uma mesa, que nós montamos ela com uma mão francesa, que é muito prático, não precisa ficar colocando nem tirando o pezinho. Na hora de desmontar é só apertar aqui e ela desmonta. Muito prático. E embaixo da nossa mesa tem outro armário. Todos os nossos armários aqui a gente colocou o push lock pra ficar mais fácil pra travar bem. E aqui é onde a gente tem o nosso botijão de gás. Também tem acesso ao aquecedor de passagens. E onde ficam todos os nossos produtos de limpeza. Aqui na parte de cima nós temos o maior armário dessa casa, que é onde a gente guarda as coisas que a gente não usa com tanta frequência. Aí fica tudo guardado aqui e ele vai até o final. Ele pega o tamanho inteiro da cabine. É bem grande mesmo. Aqui do lado já é o nosso banheiro. Aqui no banheiro a gente tem um chuveiro com um mano comando de água fria e quente. E a gente tem um aquecedor de passagem pra tomar um banho bem quentinho. Temos aqui um suporte onde a gente guarda o nosso shampoo, condicionador, sabonete. E aqui, claro, o principal, o nosso sanitário. Esse aqui é um porta-pote que funciona como um banheiro químico. Aqui na parte de cima é onde fica a água limpa da descarga. E na parte de baixo é onde ficam os dejetos que são dissolvidos por um produto. Agora chegou a hora de conhecer o nosso quarto. Antes de mostrar a nossa cama, vem cá ver mais um pouquinho de armário. Aqui no fundo é o nosso guarda-roupa. E pasmem, os dois usam o mesmo guarda-roupa. Tudo é pequeno, né? Então não tinha como fazer um mega guarda-roupa. E como a gente tem que se desapegar de muita coisa, a gente trouxe pouco. Então aqui desse lado é a minha parte. E aqui desse lado é a parte do Léo. Mas eu vou contar um segredo pra vocês. Tem uma bolsinha aqui que é minha. Eu roubei um espacinho dele. E aí a gente guarda nessas bolsas pra poder facilitar na hora de pegar uma roupa. Senão, de repente, tem gente que tem que ficar pegando tudo. Às vezes eu quero um short, ele tá lá misturado com um monte de coisa. Então eu separei por partes. Numa bolsinha dessa fica a roupa íntima, na outra ficam as blusinhas, na outra as partes de baixo. Pra ficar mais organizado e fácil de ficar pegando no dia a dia. E aqui a gente ainda tem mais dois armários, que a gente dividiu pra nós dois. A parte de cima aqui é a do Léo. E aí ele escolheu as coisas que ele quis guardar aqui. E essa parte aqui é a minha parte, onde eu também escolhi as coisas que eu queria guardar. A gente guardou aqui as coisas que a gente precisa também no dia a dia. Coisas que tem que ser rápido pra pegar. Então já fica aqui na mão. E agora, uma coisa. Diga que você é crocheteira sem dizer. Eu fiz vários nichos pra gente guardar as nossas coisas. Aqui tem fios, tem fone. Na hora de dormir a gente coloca o celular aqui, pra ficar mais fácil de pegar. E aí eu achei bonitinho fazer essas cestinhas de crochê. Inclusive, eu fiz uma fruteira pra gente também. Que é essa daqui. Ela é pequenininha, mas pra compra da semana dá super certo. Aqui a gente ergue esse baú. E é onde fica a elétrica da nossa casa. E aí tem bateria, inversor. E o Léo sabe dizer melhor o que tem aqui, né? Aqui são três baterias. Dois carregadores, que um é o usuário e o outro carrega as baterias. E o controlador de carga da nossa placa solar. Então essa parte aqui é a responsável por cuidar aí da iluminação da nossa casa. Do nosso climatizador e ar-condicionado. Dessa vez a gente quis fazer uma cama mais prática. Então a gente fez ela como um extensor de puxar aqui. E fizemos estrados. Então essa daqui é o extensor da nossa cama. E agora é só colocar o colchão aqui em cima. O colchão tá aqui. O colchão tá aqui. Só colocar o colchão. E pronto. A capa do nosso colchão é uma capa impermeável. E a gente achou melhor, principalmente porque fica perto da cozinha, perto da pia. Então a gente achou melhor fazer uma capa impermeável. E ela é super confortável, super gostosa. Mas a gente mantém sempre um lençol. A gente não costuma dormir com ela assim. A gente coloca um lençol, coloca os travesseiros. E aí fica uma cama muito confortável. Agora que vocês já conheceram a nossa casinha por dentro, vamos lá pro lado de fora. Agora vamos conhecer aqui a cabine de comando da Kombosa. É uma Kombosa normal. Aí a gente não modificou praticamente nada nela. Trocou apenas o banco. E eu coloquei alguns acessórios, como um contagiro. Então pra eu acompanhar aí o giro do motor. Um monitorzinho de câmera de ré, que eu já deixo ligado direto na estrada. Porque daí ela serve de nosso retrovisor. Aqui é o nosso porta-treco, onde a gente guarda a mangueira, ferramentas, o óleo aí pro nosso gerador a gasolina. E uma alavanca runner. Eu já mostrei isso daí também no Instagram. Agora aqui vou mostrar um pouco mais detalhes pra vocês. Pra quem comprar isso daqui, é muito simples instalar. Você só vai tirar esses dois parafusos do câmbio original. Vai tirar e vai instalar a alavanca runner no local. Aí tem como você tirar esses dois parafusos aqui. Pra fazer então a regulagem dela de engate rápido. Pode ver que ela não tem jogo. Jogo nenhum, ó. Então tipo, ó. Engatou segunda. Engatou terceira. Engatou quarta. Então você não fica procurando marcha com ela. Esse aqui é o neutro. Ó o joguinho que tem no neutro. Aqui a gente optou por não ter um som. Acabei utilizando aí pra um porta-treco. Acho que essa caixa aqui, nessa madeirinha. Aí a gente tem um bauzão grandão. Onde a gente guarda daí todas as ferramentas. Porque ela vem mais ou menos até metade desse banco. E vem aqui, aqui sim, mais ou menos. Quase na metade desse banco também. Aqui atrás, pra ver aqui que eu tenho minha varinha de pesca que eu trago. Minha grelha. Somente a grelha. A gente não tem mais a churrasqueira. Mais uma banqueta, mesa. E um kitzinho aí de limpeza. Na placa solar. Esse aqui é, ele estica ainda, né? Tem um alongador. E lá do lado da cá, a gente instalou um chuveirinho. A duchinha higiênica. Que serve aí pra limpar o pé. Dar um banhinho na luna. Encher a água da luna. Enfim, diversas coisas aí. A gente acaba utilizando essa duchinha. Então a gente consegue tirar ela pra fora aqui. E consegue utilizar. A gente sempre instala também a suporte de bicicleta pra água. Então cada um tem seu suporte de bicicleta aqui na porta. Pra poder ter uma água. Essa tramela aqui, quando a gente sai de casa. Ter que fazer alguma coisa longe da casa. Quando a gente fecha a porta. Eu consigo colocar a mão por dentro. Travar essa daqui. Primeiro eu travo a minha lá, né? Então eu fecho a minha porta. Passo a chave. Tranco a tramelinha aqui. Antes da KDC ela tranca a tramelinha. Aí a gente fecha aqui também essa porta. E com a mão por dentro a gente consegue fechar essa tramela aqui. Aí sim também depois a gente passa a chave aqui. E além da chave a gente coloca esse cadeado aqui. A porta de trás também tem uma tramela dessa. Pra quê? Porque se alguém conseguir mexar, ele consegue mexar a fechadura. Mas não consegue abrir a porta. Então a única maneira de acessar a Kombi. Até quando a gente estiver dormindo e tudo mais. É quebrando uma dessas três janelas. A fonte de energia vem tudo por aqui. Quando a gente não tá pela nossa bateria. Aqui então é o banco de baterias. A parte elétrica fica nesse espaço aqui. Eu coloquei então esse dutozinho aqui. Essa gradinha de ventilação. Pra aliviar um pouco lá o calor. Também colocamos essa calha aqui de chuva. Essa daqui a gente instalou recentemente. Se eu voltar algum vídeo atrás aí vai ver a instalação dessa calha aqui. Desse lado aqui é a janelinha. A mesma que a gente tem do lado, na parte de cima do outro lado. Tem que pôr duas janelinhas, gente. Por quê? Você tem que ter fluxo de ar. Se a gente deixasse só uma aqui ou só uma lá do outro lado, não ia adiantar. O vento não ia ter um fluxo pra caminhar e ventilar lá dentro da Kombi. Então por isso que a gente optou então deixar uma na cozinha e uma lá na porta de cima. Esse aqui é pro chuveiro. Ele tem o duto lá do aquecedor de passagem que sai só a queima. E esse aqui é o outro lado de ventilação do nosso sistema elétrico. A gente tem três caixas d'água. Essa pequenininha de torno de 30 litros que é a nossa água suja. Água cinza na verdade, né? Ela não é uma caixa de detritos, que seria no caso do vaso sanitário. Ela é somente pra água cinza. Ou seja, água de banho e água da pia de lava-louça. E mais pro meio da Kombi tem duas caixas dessa grandona, que ela vem daqui até aqui. Tem em torno de 50 litros cada uma. Essa aqui então é outra visão do outro lado que a gente tem, que é a caixa maior de água limpa. Aquela válvula vermelha que vocês viram do lado de lá, ela é somente pra escape da água. Então quando a gente acha um local que pode descartar água, a gente instala a mangueira com engate rápido e faz o descarte aí da água cinza. Essa daqui então é água limpa. A gente usa essa torneira aqui. Eu uso pra controlar vazão e também pra fechar pra não ficar vazando água com movimento, né? Então a gente engata aqui numa torneira e enche aí a nossa caixa d'água. Aqui é um bagageiro, só que ele é muito sensível por ser fibra de vidro, né? Então ele é uma piscininha fina, então a gente não consegue pôr muito peso aqui. Tem a opção de você colocar um bagageiro reforçado aqui de ferro e tal, ele fica erguido. Aí ele é fixado aqui na canaleta da Kombi, nesse pontinho aqui da Kombi. Mas a gente acabou optando por não pôr, então a gente só usa aqui em cima pra antena da Starlink. E aqui ó, na parte de trás, a gente tem duas plaquinhas de 100 watts cada da Resfriar Flexível. Olha a finura dessa placa, cara. A gente gostou demais dessa plaquinha assim. O único problema nosso é que a gente tem pouco espaço no teto dessa Kombi. Então coube apenas duas. E não poderia faltar também um ar-condicionado, galera. Isso aí mesmo, é um ar-condicionado aí 12 volts inverter. Minhas noites nunca foram tão boas como após esse ar-condicionado aqui. A gente deixa no mínimo do mínimo ele funcionando. Somente quando tem energia externa, por conta das nossas baterias ser de chumbo, né? Se fosse bateria de lítio, daria pra deixar ele funcionando nas baterias. Então a gente só usa o modo ar-condicionado quando tem tomada externa. Quando a gente tá usando as nossas baterias, a gente usa somente no modo climatizador. Essa daqui é uma Kombi Furgão, ano 1994. A gente pega esses casos mais antigos, a gente coloca uma ignição eletrônica, que é um sistema mais atual. Coloquei uma bola de incêndio, né? Um extintor de incêndio aqui, caso ela pegue fogo ou alguma coisa. Isso aqui consegue aí, pelo menos, salvar alguma coisa e evitar que o fogo se alastre pra casa inteira, né? Pra Kombi toda. Colocamos também um desborbulhador aqui, porque tava fazendo muita pressão aqui na agulha do carburador. Então a gente colocou esse sistema pra retornar aí o combustível pro tanque, pra dar um alívio aí na agulha do carburador. Eu coloquei também aqui em cima uma luz igual aquela lá da cabine, né? É um BO, eu consigo enxergar tranquilo aí o motor à noite, né? Ele ilumina bem aqui o cofre do motor. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando aí nossas aventuras. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.